Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo E vamos para a informação que diz assim, INSS libera o calendário de pagamento para agosto, confira as datas agora O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, liberou o calendário de pagamento do mês de agosto para aposentadoria, pensões, auxílios e também benefício de prestação continuada, que é o BPC Segundo a autarquia, serão beneficiados 37 milhões de segurados O INSS, ele divide o calendário de pagamento em duas partes Primeiro recebem quem ganha até um salário mínimo, depois o pagamento é liberado para os que recebem acima de um salário mínimo Para saber a data do pagamento, basta verificar o número final do cartão do benefício Sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço E também é possível consultar o extrato de pagamento por meio do aplicativo do INSS e do site meu INSS O acesso, ele é realizado com a conta do gov.com.br, que é o login único para os serviços digitais do governo Neste caso, é possível conferir informações importantes, como o extrato de pagamento do benefício Os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento Além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da Seguridade Social E as datas de pagamento eu vou falar agora para você O primeiro calendário é para você que ganha um salário mínimo Benefício final 1, recebe no dia 25 de agosto Benefício final 2, recebe no dia 28 de agosto Benefício final 3, recebe no dia 29 de agosto Benefício final 4, recebe no dia 30 de agosto Benefício final 5, recebe no dia 31 de agosto Benefício final 6, recebe no dia 1 de setembro Benefício final 7, recebe no dia 4 de setembro Benefício final 8, recebe no dia 5 de setembro Benefício final 9, recebe no dia 6 de setembro E o benefício final 0, recebe no dia 8 de setembro Agora é para você que ganha acima de um salário mínimo Benefício final 1 e o final 6, recebe no dia 1 de setembro Benefício final 2 e o final 7, recebe no dia 4 de setembro Benefício final 3 e o final 8, recebe no dia 5 de setembro Benefício final 4 e o final 9, recebe no dia 6 de setembro E o benefício final 5 e o final 0, recebe no dia 8 de setembro